Tudo que sobe e desce Morre, tudo que vem se vai Hoje morreu o sonho Que ele descanse em paz Temos controle, o tempo é ligeiro Estrada da vida, os rosto é sedeiro Mas que Deus guarde cada estrela mais do céu As lembranças ficam, não tem como voltar Aquele momento, aquele lugar Aquele sorriso Jamais verá de novo Onde chegar, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo passou do meu lado História pra sempre E marcado Onde chegar, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir É a linha da vida Onde chegar, olha por mim Onde chegar, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo passou do meu lado Estrada pra sempre Onde chegar, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir É a linha da vida O meu amor não vai ter fim Até com o meu amor O meu amor não vai ter fim O meu amor não vai ter fim Legenda por Sônia Ruberti